Skate na cabeça, 7 e 9. Em vários, muitos episódios anteriores, incessantemente e até mesmo cansativamente, eu venho apresentando para vocês a minha evolução na subida da pirâmide central. Com várias e sutis diferenças, alterações, variações. Agora, dando prosseguimento a esta sequência, apresentaremos a subida de switch. Obviamente, de switch é mais difícil do que de base. Veja que eu desço, eu executo a descida oblíqua de base. Agora, eu não preciso fazer uma comutação de base para fake. Perdão, base para switch. Não, eu subo o quarter de base, retorno do quarter de fake. Então, neste momento, a mágica é realizada. Sutilmente, talvez a câmera não mostre, talvez você não consiga observar isso nas imagens, eu faço uma leve alteração no posicionamento dos pés, de modo a subir a pirâmide de switch. A grande dificuldade está no fato de que eu tenho muito pouco tempo, muito pouco espaço para realizar essa mudança. Nos episódios anteriores, quando eu mostrei a descida de oblíqua de switch, a qual era acomodada para fake, eu tinha bastante tempo para realizar a mudança de switch para fake. Ou então, quando eu descia de base e fazia um barivarial para comutar para switch, subir de switch e descer de... Aí eu subia de fake e descia de base, o quarter. Eu também tinha bastante tempo para executar o barivarial, embora ainda assim fosse rápido. Mas agora é muito pior. Agora o tempo é bem mais curto. Felizmente, o reposicionamento é bem sutil. Então dá para executá-lo nesse pouco tempo, nesse pequeno intervalo. E é um pouco mais difícil, mas não é muito mais difícil do que de base. E foi com uma grande alegria que eu constatei isso, porque isso mostra que as minhas habilidades estão quase simétricas. entre esquerda e direita. Em algumas ocasiões, eu quase subi de fake. Foi quando eu não consegui fazer a alteração de fake para switch. Isso mostrou que não é impossível subir essa rampa de fake. Vai ser um pouco mais difícil do que de switch. Mas não será muito mais difícil do que de switch. E isso aí é uma promessa para episódios futuros. Vamos ver. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.